Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na cidade de Treviso, região do Vêneto. Esse não é o primeiro vídeo que nós estamos publicando aqui para vocês. Temos, além de outros vídeos, lives aqui na cidade de Treviso. E eu decidi publicar esse vídeo, simples e até curto, porque eu trouxe a minha mãe para conhecer aqui a cidade. Eu sempre falei aqui de Treviso, é uma das cidades que a gente mais gosta, é uma cidade muito interessante por vários aspectos. E eu sei que muitos inscritos aqui do canal, eles procuram o vídeo aqui de Treviso por conta das suas raízes italianas. Então foram muitos os Trevidiani que partiram daqui para o Brasil. Então tem esse aspecto, muitos deles foram para o sul do Brasil. Então eu já convido você que tem raiz aqui na província de Treviso, deixa aí no comentário qual o seu sobrenome. e se o seu antepassado, o seu antenato saiu aqui da província de Treviso. Então nós percorremos um pouco aqui a cidade, hoje um sábado de outono, para vocês verem um pouco o aspecto da cidade nessa época do ano, muito bonita, como sempre. E interessante que estava ocorrendo uma feira livre enorme, dimensões assim gigantescas. E a feira sempre é muito interessante, essas feiras italianas que vendem de tudo. A feira sempre foi um sábado de treviso, mas também foi um sábado de treviso, mas também foi um sábado de treviso. Percorremos um pouco ali e foi muito legal ver alguns produtos, ver o clima que se desenvolve de uma cidade normal. Essa feira tem sua própria identidade. Ela é gigante, pega vários quarteirões e tem de tudo. Desde roupas até frutas, legumes, queijos. É assim, é uma festa. Além disso, ao redor dela tem bares e tem o pessoal tomando o prosequinho deles aqui, enquanto assistem o povo comprando na feira. É um lugar incrível. Sanduíte no pão de miga, bem fininho, recheado com várias coisas, tem várias opções. E, claro, tomar um bom proseco, o sabor de treviso. Caminhamos também pela muralha da cidade, minha mãe gostou bastante. Nós podemos dizer assim que ali é um parque público, onde você observa a cidade de vários ângulos, inclusive, logicamente, os seus canais e tudo mais. A cidade sempre muito animada ali pela manhã. Quando estamos filmando esse vídeo já é a pausa a pranzo. Daqui a pouco a cidade retoma o seu ritmo novamente. Mas, vimos muitas coisas legais aqui. A cidade tem uma grande oferta cultural. Sempre tem alguma coisa para se fazer aqui. Lembrando que a cidade de treviso fica a menos de 30 minutos de Venetia. Então, muita gente se hospeda aqui também para visitar Venetia. Então, aqui é um ponto muito importante, porque eles têm uma ótima conexão ferroviária entre Venetia e o Friuli Venetia Giulia, que é outra região de Venetia até Udine. Aqui é uma parada intermediária, vamos dizer assim. Enfim, a cidade é muito bem conectada e isso atrai muita gente aqui. Mas a cidade não faz parte daquele roteiro do turismo de massa, o que é muito bom. Então, vocês que têm a oportunidade de visitar aqui, vocês vão observar uma cidade mais orgânica, sem aqueles vícios turísticos. Mas, a cidade tem sim, como eu sempre digo, um potencial enorme para ser explorada. Ela não está nem entre as primeiras cidades aqui do Veneto, que é uma região que tem muita coisa. E é um ótimo local para se hospedar também. Tem tudo aqui no centro histórico. Você tem uma gama de restaurantes, comércios, bares. E você tem esse clima, né? É um ambiente muito bom aqui, né? Eu já vim aqui duas vezes só para relaxar e ficar hospedado aqui e curtir um pouco mais a cidade. Então, eu recomendo para vocês. E dá para fazer esse pulinho em outras cidades, como eu relatei. Aqui mesmo no Veneto e também do Friuli Venetia Giulia. A cidade é sempre muito elegante nas suas construções. Os trevigianes são conhecidos pela elegância e também a elegância de um excelente tiramisu. Eu e a Elisa já fizemos um vídeo contando um pouco sobre a história do tiramisu, onde ele foi inventado, vamos dizer assim, onde ele foi colocado no cardápio. É uma história muito interessante. Tem um vídeo aqui no canal. Mas a minha mãe quis conferir e eu levei ela lá para provar o, vamos dizer assim, o verdadeiro tiramisu. O tiramisu foi inventado aqui em Treviso, né, pessoal? A terra do tiramisu não fala em outra coisa. É aqui a receita. É impecável. É um restaurante que oferece também o tiramisu como sobremesa. Mas além desse restaurante, tem tantos outros locais que oferecem cada um, assim, o seu toque, né? Diferente. Mas a receita tem que ser rigorosamente a mesma, né? É o tiramisu clássico. E ponto final. Pessoal, nós temos um vídeo aqui, eu e a Elisa, contando um pouco sobre a história do tiramisu, do local. E agora eu trouxe minha mãe para provar. Ela gostou aqui no local onde foi codificada, vamos dizer assim, a receita do tiramisu. E agora eu trouxe minha mãe para provar. A cidade linda em todos os lugares, tanto no centro mais histórico como nessa área que foi reestruturada aqui perto da universidade. Os canais estão por todo lado. Deixa a cidade boa de se ver, boa de se ouvir. E esse outono com essas árvores douradas ainda dão um requinte total para a cidade. E esse outono com essa árvore de se ouvir. A história é sempre diferente. Por mais que você veja o vídeo, o melhor mesmo é estar no lugar, sentir o clima, comer a comida, ver as pessoas. Isso é impagável. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aqui em Treviso. Temos outros materiais, se vocês se interessarem, assistam. Tem um vídeo muito legal onde eu conto sobre o cotidiano aqui da cidade, um pouco sobre como seria viver aqui nesse local. É isso pessoal, se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo, curtam e se tornem membros. É muito importante aqui para o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e gratis em milho. Tchau. 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 Tchau.